E nossas glândulas endócrinas Que maravilha, que bonito né, preservar a natureza, o bioma, a flora, a fauna, a laca, a tinga A iguana ela põe ovos, viu Que lindo isso aqui, né, tudo verde Lembrando que a iguana ela come folhas Tem outra aqui também, olha outra iguana aqui Frente a frente com o braço, cansação, macambira Outra aqui, outra ali, outra lá, olha Só que tem três iguanas, olha O pessoal chama de camaleão Que maravilha, que bonito E agora vamos brigar, olha Cena única aí do braço, cansação, macambira Tá mordendo a outra irmã, olha Opa, para de briga Para de briga Que lindo né, tô mostrando aqui os comportamentos das iguanas Pelo que eu tô vendo ela tá acostumada com a presença de ser humano aqui A outra ali Lembrando que as iguanas quando elas tá verdinhas elas são jovens, né Duas paradinhas paradinhas aí, olha Às vezes a gente não sabe os resultados que virão de uma ação Mas se a gente não fizer nada, nunca existe que virão de um resultado Senhor, vós que fosse sábio ao criar os rios e os mares Parecei ter esquecido o nosso sertão Vós que desse a alma a terra para dela tudo tirar Não nos desse a mesma sorte Porém, hoje a Deus, vejo o quão generoso fosse A nós, guerreiros de Carratinga Daí na resistência ao sol A sapiência para a natureza toda aproveitar Você de vontade tá com o tinal que tá E ontem meio, já marrem agora Obrigado, Senhor Deus Porque a criação bem, então ser humano comum Não possa sobreviver Os seus perseverantes Forte do Espírito aqui, consegue lutar Brasil, sertão Carratinga Senhor, tudo que ordenasse a correr da selva da Carratinga do Sertão Sobrepujai todos os vossos oponentes Dá-nos hoje na floresta, na Carratinga do Sertão A sobriedade para persistir A paciência para emboscar A assistência para sobreviver A astúcia para simular A fé para resistir e vencer E dá-nos também, Senhor A esperança, a certeza do retorno Nós que defendemos essa brasileira Amazônia, a Carratinga do Sertão Vivemos que se perecer Perecer a Deus Que passamos com dignidade E merecemos a vitória Brasil, sertão Carratinga do Sertão Incrível isso aqui, né? Elas estão mansa, mansa Acho que já estão acostumadas Com o café do Sertão Olha só para isso Que maravilha, né? Pegando aqui, ó Já não está nem aí, ó Ó, no Brás Cansão Matambira Aqui, ao lado das iguanas Tem mais aqui, ó Olha só o tamanho delas É, às vezes na vida a gente tem que Golicato de vidro para não friar as outras pessoas É, o tempo é como a água Você não toca duas vezes na água As águas que passam, você nunca mais tocará nas águas Às vezes a gente tem medo de Tem medo de seguir a vida Cair, se quebrar Barroar em alguma coisa, se quebrar Mas às vezes na vida também Às vezes caindo, se quebrando A gente consegue forças e energias para seguir em frente Que o medo de não chegar Não lhe peça de seguir Que o medo De não Que o medo de chorar Não lhe peça de sorrir Que o medo da vida Não lhe peça de viver Que o medo da maldade Não lhe peça de abraçar Que o medo da maldade Não lhe peça de amar Que o medo da aproximação Não lhe peça de abraçar Que o medo de errar Não lhe peça de acertar Que o medo De não conquistar Não lhe peça de lutar De conseguir algo E o medo serve para nos ajudar Nos alertar Que o medo dos sorpreços Não lhe peça de levantar a correr Obrigado sempre por assistir os vídeos do Brasil Descansação Macambira Olha só o tamanho dessa iguana Só aqui na minha frente Três iguanas Tem gente que chama de camaleão Deixa eu pegar Obrigado a todos por assistir os vídeos do Brasil Descansação Macambira Recomece a reconstruir sua vida a cada amanhecer Os pássaros cantam a cada amanhecer Não tome decisão de cabeça quente Pare e pense Dá um passo para trás, não quer dizer desistir Recomece a reconstruir a vida A vida não é só sobre conquistas Linha de chegada e meta A vida é aquilo que você construiu durante a sua caminhada O que você fez durante a sua longa caminhada Obrigado por assistir os vídeos do Brasil Descansação Macambira